Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que eu estou fazendo amigos nesse server, cara. As pessoas me amam. Eu acho que o símbolo devia me adicionar depois. Eu vou lhe adicionar, rapaz. Junto com a sua adição, eu vou lhe dar um carnê do baú. Mas olha só. Roda o peão. Peão da doze própria. O meu jogo não carregou o chão, não é? O meu jogo não carregou o chão. Ai, ai. Ai, ai. Vem no reloginho aqui, ó. Toma, piranha. Ah, peraí. Mas pega alguém entrar pra nós, ó. Ah, Luizeira, eu ia te cagando a fada. Espera alguém entrar no helicóptero. Oh, olha o Neko, olha teu cadê aí, por favor. Zero barra vinte e dois. É, joga demais. E aí vai ser um prodigio. O Neko é tão prozinho quando ele riu, ele faz, ah, é KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Well, 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 well. Ah, eu sei, vou lhe dar pula. Ah, que delícia, pula. Eu vi mais do reloginho. Eu vi mais do reloginho. Tava carregando pra fazer um choque. Olha o cara aí. Explodiu. Explodiu, velho. Morreu. E morreu. E morreu. Ah, mano. E morreu. Não, não. E morreu. E morreu. Olha esse buraco no chão, velho. Que bela frase desse domingo. Cara, é tão bonita. Esse sábado. Desculpa de ser um ploeiro de... De calendário. Ah, Jazz. Deixa isso pro meu beacon, Jazz. Deixa isso pro meu beacon. Deixa isso pro meu beacon. Ahhhh. Eu recebo pra matar o cara do seu guarda. Vai camperar pra mim, vai? Vai camperar pra você. Vou camperar pra você. Por que gravou aquela zoeira lá? Olha, eu gravei. Espero que você tenha canal de Youtube. Você vai postar isso lá? Você gosta de camping. Vai postar isso lá ou não? Não, vou colocar sem edição. Se você gosta de camping. Se você gosta de camperar. Uh! Ajuda de eliminação sem. Léo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ajuda de eliminação sem. Que eu assisti sem. E ai, ai, ai. Correu. Caralho, o Mano puta que pariu. Minha bolacha é no ar. Abre bolacha, pela amor de Deus. Eu só queria olhar. Eu só queria olhar o mapa. Não sou eu. Eu to muito largado. E até o moleque saiu, foda, tô com um lag, tá com um leque? Mano, olha só isso que parece a rua da minha cara Ah, mano, ah, filha da bunda, e o moco meu, só pra entrar ali Tá foda, cara Dá um tapar nesse moleque, te mata, cara Para, Dudu, fica assim, bata na sua cara e dê uma voadeira no seu crânio Não, que violência Vou dar uma voadeira Uma voadeira Que nem o Burga, o Burga que tinha Nossa, acertei na cabeça, cabeça do Pinto, né, porque foi na cintura Olha o tanto de filha da puta lá, mano Burdão, mano Para, para, mano Ah Ah Ih, filho da puta É, acho que macei, velho Oh, velho, eu fechei meu pf4, travou, cara Só dá respawn no mesmo lugar aqui, ó Olha lá É falta de vinho de monerrão Pô, já nasce tomando tiro de sniper? Que tipo? Como assim? Ninguém me respondeu, cara O que que foi assim? Tá chorando no chat, cara Para Cara Ficar tudo gravando, cara Do meu time, cara É que tô te impedindo autógrafo É isso Tô me impedindo de fazer minha movimentação tátil, cara Hum, eu fui fechar um pedindo Esse cara tá impedindo Então Vai se ferrar Oh, filho da puta Olha o cara campirando, ó O cara tá chuvando água Onde não tem teto O cara tá chuvando água Onde não tem teto O cara tá chuvando água Onde não tem teto Soldado Eu cansei de zoar, cara O cara tá com... O cara tá com... O Scrawl Oi O cara tá com o Beacon O cara tá com o Beacon Atrás do que você tá atirando aí É Tá acendo ali naquela... Naquele quartinho ali Tá jogando a fumaça, velho É É É Vai, segura o C4, que eu da puta Deve tá com o visor thermal Porque... Tá Os cara do nosso time brabo Que mostra que nós temos um... Porra, cara Ó Pera, só porque a gente estragou Foi dois aqui pro saco Foi dois aqui pro saco E o Ticket? É É Pô, essa é uma parte de suída, do céu A culpa é deles que não jogam bem Que morreram, do céu A gente tá... Caraca, mano Vou fazer TBL com qualquer pessoa que eu matar, velho Eu reparto Vou fazer TBL no seu jersey Eu não, obrigado Eu quero Fecha a porta Fecha a porta Ó Tem filha da puta vindo aqui, ó Puta que pariu no exército, velho Matei um aqui, ó Ó Cara, pra vocês... Pra vocês terem noção Ó Eu sou gordo e eu recusei uma pizza Só conseguindo jogar Cara Pum Nossa Ó o lag do filha da puta Aham, cara Tê viu Louca Vai ter aqui agora Ah Sim, filha, abre o... Beacon aí Beacon O squad Ó Cê já dá Botar aqui Dai 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 É aqui mesmo que eu queria Ah, meu pai Ah, meu pai Esse já foi Tá aí, Trô, já tá Tá aí, Trô, já tá Não Ah, é pô? Com os objetos Com os objetos Vou deixar um louco, tá aí Ai, cara Tá É muito az... 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 Pra que tu fechou esse squad Tá aí, tá aí, tá aí Tá aberto Me... Me entrei Me penetrei no seu squad É, ó Filha da puta Neko Você tá com inveza Porque eu penetrei nele Não em você Pode ter certeza que não Pode ter certeza que não Pode ter certeza que isso Quase, quase Não é inveja É calca Esse cã tá pegando fogo, moleque Ah, esse cara aqui é outro cara Jota Toma, delície Ooooooh O squad Tá Dozeiro, meu deus Olha, é cê com a treino, hein Que squad é essa? Eu também Eu nem vi, mas eu to na squad do Lucinho Do Luizera Raiar do Sol é o nome da... Putz Temos dois bicos Quando a campanha do B3 tem a ponto 50 Raiar do Sol Ah, pô Eu joguei a campanha Até aquela parte Depois chegar até eu te revivo Até aquela parte principal do pack Sei lá O cara morre Que delícia Eu vi essa Porra Luizera Nada por ter te revivido E outro ta com um Uma vaca Porra Luizera, me atrapalhou Me atrapalhou meu cadeco Isso aí cara, ó Me atrapalhou de novo Vou parar de conversar com ele Cadê? 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 Cadê negativo? Eu paro de falar na hora É isso aí, para de falar mesmo Viu? Vem cá, gostoso Que delícia Pera aí que eu to indo Peguei na faga, bichona Cadê esse filho da puta Eu nasci na putareia aqui Carinha ali Prozinho ali, prozinho Primeiro no time desse Tô com ping alto Não, tô Ping de boa, cara Nossa, olha o tanto de cara ali Olha lá Tem um monte de cara ali Nossa senhora Mas é muito louco Quase foi tenso agora Olha o que que o cara falou no bate-papo Vou nascer aqui Olha lá, tá chorando sim Olha o que que o cara falou no bate-papo Fui eliminado em combate Logo fui morto e não sei o que Por que isso? O cara falou Eu sou não sei o que do seu mestre Virei o mestre do Magro agora Eu preciso ver errado Antes o Luizera matou Matou gostoso Ah, vem o Alpho Cara O cara matou ali Meu Deus do céu Puta que pariu O cara tá muito matado Vem cá Volta Liberei de quase 15 Quase 12 Quase 12 Quase 12 Quase 12 Quase 12 Que voasse mais um pouquinho mais longe Era muito bom Cara eu me faleci com a minha C4 O cara deve saber que entrou aqui Saiu fora O cara Ah só tem os filha da puta ali Tem muitos filha da puta ali Vou pegar a C4 Tô vendo que vocês tão fazendo multi kill Cara é... é bom usar a Spaz 12 e 15 Sei lá Ah filha da puta Não é que num jogo lá É o... É o Spaz 15 É o Spaz 15 Foda aqui ó Tá bom Morri ainda não Ah agora eu morri Ó o maluco chorando ali Ah você caiu pra cima deles cara Ô Neko É que no PB E esse Spaz 15 Que merda É tudo errado Tem a C5 Tem a C5 Tem a C5 Tem a C5 E ele não quer copiar o nome das armas Pra não ter que pagar depois Legal Tem a C4 Tem a C5 Tem a C5 E esse moleque aqui falando de milkshake? O bagulho é meio louco ali. É milkshake, milkshake. Milkshake? Eu falei sim, desgraça. O cara tá chorando pra C4 que tá agora mano. O que é que eu faço da vida agora? Só queria usar meu boost. Eu morri pra granada, cacete. Hoje é dia de double boost. Nossa moleque, tô... Só deu hitmark no C4. É básico que o simplicose caga. Triple kill de C4. Caraca maluco. Vocês usam um slug? Não. Não. Eu quero slug no B4. Eu uso a C4. Sua piranha. Triple kill, vem tomar no coxinho, bicho. Quando o cara me... Boog shot, sua piranha. Boog shot no crap. Putz, pareceu estar na basta. Best well, pô. Pô, cara, apontou C4 no meu show esperando que eu passasse. Ficou três cara em cima, eu virei pra trás de um tipo de máquina na C4. Pô, eu jogo no C4, quase. Jogou a C4 na minha frente ali. Ficou do lixo! Ah, com o Sininho, que uns 52 se eu quer matei três de agarras. Olha onde o cara tá por ultimo. Onde o cara tá... Oh lá o Marcos, lá vem o Marcos! E aí